MÚSICA 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 E aí e aí e aí depois 5 dias elevaus em torresar depois 5 dias depois elevaus em torresar então, o que acontece que elevaus em torresar que elevaus em torresar Então, vocês vão se escrever que nós temos que fazer isso que isso vai ser mais acima E aí E aí E aí